E aí, pessoal, tudo bem? Estivemos em São Paulo a semana passada, foi maravilhoso, a galera curtiu pra caramba, fizemos fotos lindas, vocês já viram o vídeo aí, né? E estamos preparando mais dois workshops agora. Vamos voltar lá em Salvador, na Bahia, estamos programando a data e estamos indo pra São Luís do Maranhão, longe pra caramba, mas estamos montando uma turma pra lá. Se tudo correr bem, em outubro, nós estamos nessas duas cidades pra fazer mais workshop pra vocês, tá legal? Bacana quem me segue, quem tá pedindo, a gente vai continuando e dando forma a esse trabalho interessante que a gente tem feito com vocês, fotógrafos. O que a gente quer é isso, é valorizar o profissional de fotografia e pra gente valorizar o profissional a gente tem que investir em conhecimento, tá? Nunca pensem em um workshop, em uma palestra como despesa, não é despesa, é investimento. É legal o canal, o canal tá ajudando vocês, mas quando você faz um workshop presencial, ele é bem melhor, você tira muito mais dúvidas. Bacana? Então quem for de Salvador e quem for de São Luís, se prepara que nós estamos chegando aí, tá? Hoje eu vou falar pra vocês do rádio que eu falei pra vocês, né? O Don Yongnu YN-E3RT, que é o transmissor pro 600EX. Muita gente tá tendo dúvida com relação ao rádio flash, ao rádio transmissor e ao receptor. Tem muita gente perguntando pra mim se tiver o YN-600EX-RT, se ele controla outros tipos de flash. Ele controla, desde que os outros flashes também tenham rádio interno, tá certo? E cada rádio, ele tem uma frequência de operação. Então você tem que configurar os seus rádios de acordo um com o outro. O TX, que é o transmissor, e o RX, que é o receptor. Então não adianta nada você ter, por exemplo, um YN-600EX na tua câmera e querer comandar um 1580EX-RT. Ele não vai comandar, porque o 1580 não tem rádio embutido. Entenderam? Então pra você comandar um flash e outro, você tem que ter um transmissor e um receptor. Se você quer usar o transmissor e receptor do 600, você tem que ter outro flash também compatível com ele. Ele tem que ter o rádio também pra ter o link. Se não, você não consegue fazer essa conexão, tá? Ou então, outro caso, é comprar um rádio transmissor. Então você tem essas duas opções, tá certo? Não tem como você transmitir de um flash pra outro se o outro não tem o receptor, tá? Entendido até aí? Então se você não tem esse rádio pra conversar com esse flash, você pode usar o 622, que é aquele que a gente sempre usa. Só que aí você vai ter um transmissor na tua câmera e o receptor aqui no flash. Ok? Então vamos adiante. Bom, a maior dúvida em configurar esse rádio transmissor com o flash é como linkar os dois aparelhos, né? Muita gente comprou e tentou ligar e ainda falou o rádio não tá conversando, o rádio não tá disparando. Por quê? Primeira coisa que você tem que fazer, quando você compra e liga ele, você tem algumas configurações que devem ser feitas. Bom, vamos lá, galera. Então tá aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é na configuração, quando você pegar o rádio, você dá o clear, né? E entra aqui no menu 1. Menu 1, você vai configurar o rádio como se fosse na tua câmera. Olha lá, ó. A potência dos dois flashes AB, 1 pra 1, 1 pra 2, 2 pra 1, você escolhe como se estivesse configurando na própria câmera. Ou então, o A, B e C, trabalhar com três flashes. Esse aqui é uma das opções do flash trabalhar em ETTL. No menu 2, você tem aqui, ó, os canais, tá vendo? Canal. Aí você escolhe o melhor canal que você tem pra usar, ó. Cliquei lá, ó. Aqui eu giro, escolho o canal, ó. 6, 3, 1, automático. O ideal é você escolher um canal pra você não bater com outra pessoa que estiver usando o rádio. Tá certo? Se você tiver em dúvida qual que é o melhor canal, você põe o scan. Clica no botão scan. Ele vai estar procurando o canal que vai ter o sinal mais forte pra você. Ele vai te apresentar do canal 1 ao canal 15. Olha aí, ó. Do canal 1 ao canal 15. Aqui no meu caso, todos os canais estão bons. Tá vendo? Tá dando good. Todos eles good. Então, eu vou escolher um canal aqui qualquer, ó. Vou pôr aqui, por exemplo, no canal 3. Ó, escolhi canal 3. Canal 3. Pronto. Achei, tá legal. Aí eu tenho que configurar o ID do flash. Tá certo? Então, eu vou chamar o meu flash aqui, ó. De, pôr aqui, 7, 1, 7. Você escolhe o número que você quiser, viu? Lembrando que o número que você colocar aqui, no teu flash, você também tem que ter o mesmo número. Ó, 7, 1, 7, 1. Esse é o ID do meu rádio com o flash. Tá? Do rádio. A versão do software que tá aqui, eu não vou mexer nela. O sync. Olha, vocês estão vendo, ó. High Speed Sync. Ou seja, sincronismo em velocidades acima de 200. E sincronismo normal, tá? Então, aqui, sincronismo. Eu posso mandar memorizar isto. E a hora que eu mandar memorizar, eu clico aqui em Save. Aí ele salvou. Ó, fiz isso, eu já tenho a configuração do meu rádio. Então, eu sei que é o 7, 1, 7, 1. O número do meu flash. E o canal 3. Aí, o que que eu faço? Eu vou pro meu flash agora. No meu flash, eu vou clicar aqui, ó. No raiozinho. Clico no raiozinho. Até aparecer aqui, ó. Como slave, ó. Slave. Aí, eu tenho que configurar a mesma coisa, ó. O... Entra aqui no menu. Menu 2. Menu 3. Canal. Lembra que nós estamos usando o canal 3, né? Então, eu vou lá pro canal 3. Opa. Canal 3. Dou ok. E agora, o meu ID do rádio, ó. Lembra? Qual que é o ID do rádio? 7, 1, 7, 1, né? Então, põe aqui. 7. 1. 7. Ó, vocês estão vendo que o link aqui tá azul, né? Quer ver? A hora que eu puser o 1. 1. O link já ficou verde. Então, o rádio e o rádio flash já estão linkado. Aí, quando eu fiz isso, que tá os dois linkado, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar o transmissor e religar o transmissor. Pra que ele entre em comando direto. Eu fiz isso, o flash, ó. Já está pronto pra disparar. Ok? Aí, eu vou escolher o modo com que eu vou operar o flash aqui, ó. Do jeito que tá aqui, tá configurado pra usar 3 flashes. Ou então, eu entro aqui em modo. All, né? Aqui. Pera aí. Modo manual, All. Que eu vou disparar todos os flashes com uma carga só. Que no caso aqui tá 1.16. Ou entra aqui no modo grupo. No grupo eu escolho, olha. Eu tenho aqui. Grupo. Ó. A, B, C, D e E. São 5 grupos. Eu posso escolher como eu quero funcionar. Eu posso deixar o grupo A em ETTL. Esse flash aqui tá em automático. E ele vai estar funcionando em ETTL, olha. Tá? Ou então eu posso escolher ele. E colocar aqui, ó. É. Posso escolher ele aqui, ó. E colocar aqui em modo, ó. Manual. Externo automático. Ou ETTL. Lembrando que o externo automático só funciona se for Canon. O Yongnu não tem externo automático. Então, ó. Se eu puser aqui em manual. Eu posso escolher a carga, por exemplo. 1.64. Faço o disparo. Olha lá. Ele passou pra 1.64. Então, isso. Você pode configurar cada um dos flashes com a carga que você quer. Entendido? Então, vocês viram que a configuração não é difícil. O que que acontece que a maioria não tá conseguindo configurar o rádio, é comunicar com o flash. É que você não está colocando o ID no flash igualzinho o ID do rádio. Se você usar cinco flashes, por exemplo, todos os cinco flashes têm que ter o mesmo ID. Então, isso aqui é uma configuração que é muito prática. Porque você pode estar numa igreja, numa festa, um batizado. Todo mundo tá usando um rádio desse e cada um tá com um ID diferente. Você tem 9.999Ds pra você configurar. Então, é muito difícil alguém disparar o teu flash. Você faz o teu flash e ele fica com a luz certinha. E a configuração aqui funciona igual ao 622TX. Se você entrar em grupo, você vai configurar o A, B, o C, o D e o E, como você quiser. Ou se você estiver usando aqui no modo ETTL, você vai configurar como A, B, naquela proporção. 2 pra 1, 1 pra 2, 3 pra 1, 3 pra 1, 3 pra 2, que é o que todo mundo tem já nas câmeras. Ou A, B, C, onde o C é o flash que você vai colocar a carga que você precisa. Se você apertar o modo de novo, você passa pra manual, ao, que são todos. Ou seja, todos os flashes vão estar, que tiveram o mesmo canal, vai ter a mesma carga manual. O outro modo é o Multi. Eu ainda vou fazer uma dica de vídeo pra vocês falando sobre o Multi. O último evento que teve, que as pessoas usaram muito o modo Multi, foi agora nas Olimpíadas. Se você procurar na internet, no Google, lá, fotografia com Multi Flash. Vocês vão ver o efeito que dá o Multi. É muito legal. Eu vou fazer uma dica pra vocês depois. E o outro modo é o modo GR, que é o modo Grupo. Tá legal? Em todos os modos do rádio, você tem a configuração do flash na primeira cortina, que é o modo normal, ou em High Speed Sync. Certo? Eu acho que a dica é essa aí, é uma dica curtinha, só pra você saber como configura, principalmente pros dois estarem conversando. Porque depois que você linkou, o teu flash não fala mais. É tranquilo. Aí basta você colocar o teu radinho na câmera, tá? E ao invés de você fazer a configuração pelo display da câmera, você vai fazer a configuração por aqui. Esse rádio flash, ele funciona nas câmeras mais novas, na T6i, na 7D. Você tem as mesmas configurações que você tem aqui no LCD, você tem na câmera também. Então você consegue configurar. A minha câmera, como é uma 5D Mark II, a mais antiga, ela não conversa a mesma linguagem desse rádio. Então as configurações que eu faço aqui, elas são ignoradas de cá. Então o ideal é você fazer a configuração pra ele transmitir pro flash. Então se você tem uma câmera mais antiga, uma T2, uma T2i, uma T3, uma T4, essas câmeras mais antigas, uma 60D, o que que vai acontecer? Você tem que fazer só as configurações pelo rádio. E o que a gente quer é isso. O rádio é pra facilitar a gente. Não é pra ficar entrando no menu da câmera, ficar procurando e arrumando por aqui. O rádio tá aqui é pra te facilitar. Então você entra aqui, você já escolhe a potência, entra no grupo, escolhe a potência, põe a potência que você quer, tá? 1,32 por exemplo, e tô pronto pra fotografar. Se eu bater a foto, tô tampado aqui, se eu bater a foto, o flash vai bater com 1,32. Ó, 1,32. Ok? Então é bem prático. Ah, Mauro, eu não quero usar manual, eu quero usar em TTL. Pode usar em TTL, não tem problema nenhum, ó. Eu ponho aqui, venho aqui de novo, no grupo, no grupo A que eu tô usando, clico aqui, ó, e mudo aqui, ó, modo ETTL. ETTL. Tá pronto, tá em ETTL. Posso fazer a foto aqui de novo. Ó, tá aqui. E faço a minha foto. Minha foto. Ok. Certo, pessoal? Então é uma dica curtinha, é uma dica de configuração. Eu fiz esse ensaio, como falei pra vocês, usando já esse rádio com esse flash, o 600. E vou fazer logo uma dica mostrando, em ação, o passo a passo, filmando pra gente fazer. Tá legal? Então, semana que vem tem mais uma dica pra vocês. E eu tô preparando uma muito interessante pra quem não tem flash. É, pra quem não tem flash. Nós vamos fazer um ensaio bem diferente. Vocês vão ver, eu tenho certeza que vão gostar. E vai ser muito importante pra você praticar. Porque realmente você vai desenhar com a luz. Legal? Até a próxima, então.